Se a gente fizer um ranking dos jogos mais legais de se ver, e pensando na perspectiva do jogador, dos jogos mais legais de se disputar, que o Atlético teve ou vai ter na temporada, eu acho que talvez o jogo contra o Goiás, na Serrinha, numa segunda-feira, jogo de vigésima rodada de campeonato brasileiro, ele não esteja nem na, sei lá, trigésima colocação. Talvez tenham 30 jogos mais legais do que esse, seja para o torcedor ou seja para os jogadores. Mas, a partir do momento que o Atlético só tem o campeonato brasileiro, a partir do momento que as Copas não fazem mais parte do calendário do Atlético, eu fico me perguntando, né, como é o desafio para o jogador jogar um jogo que é reconhecidamente pouco atrativo? Recentemente eu fiz uma pergunta para um cara que trabalha no meio do futebol, um amigo que trabalha no meio do futebol, eu perguntei para ele, é mais difícil você orientar taticamente um jogador ou você motivar um jogador? Ele falou, cara, sem dúvida motivar um jogador. E acho que para esse jogo contra o Goiás, assim como vários outros do campeonato, como foi talvez o jogo contra o Cuiabá, numa terça, como vai ser o jogo contra a América Mineira, ou o jogo contra a Santos, ou o jogo, enfim, o jogo contra o Bragantino fora de casa, imagino que tenha sido parecido. É difícil motivar os caras, é difícil, porque na cabeça do torcedor vem muito numa pegada de, pô, os caras ganhando 200 mil, eles já vão ter que estar naturalmente motivados, mas não funciona assim, né? Acho que é muito claro chegar para vocês e dizer que não funciona assim. O jogador, ele responde a estímulos, como absolutamente tudo na vida. Os animais irracionais respondem a estímulos, jogador de futebol, a gente também, rapaziada. Então, assim, para um jogo contra o... para um jogo contra o Goiás, o Atlético é melhor do que o Goiás. O Atlético, ele é melhor do que o Goiás. Mas o grande drama não é especificamente o Goiás. É entrar motivado suficientemente para conseguir se impor ao ponto de... Vem, seu Goiás, que também não é fácil, tá? Sei que muita gente acha o Goiás uma merda de time e não acha que seja por aí. E vai muito no que eu vou passar para vocês, da questão das Copas e da Liga, em relação a economizar dinheiro. Eu sou uma pessoa péssima em economizar dinheiro e por isso eu falo com propriedade. Eu não sei se vocês aí são melhores do que eu em economizar dinheiro. Mas economizar dinheiro, o que que é? Quando você tem uma parada mais a curto prazo, e eu comparo isso com as Copas, é muito mais fácil. Por exemplo, mês que vem eu vou para Curitiba. Não vou, tá? É só um exemplo. Mas mês que vem eu vou para Curitiba. Eu economizo até mês que vem, de boa. Fico sem sair no final de semana. Oh, tu trabalha muito no final de semana, então é mais tranquilo. E, cara, vou conseguir comprar passagem, vou conseguir reservar o hotel. É mais simples. 2025, eu vou para Portugal. Sei lá, vou para Tailândia. Isso é uma viagem que eu tenho a maior vontade de fazer. Vou para a Tailândia. Eu não vou conseguir juntar dinheiro até 2025. Eu preciso estar muito motivado para juntar dinheiro até 2025. Então, assim, é um sentimento que eu acho que o jogador passa por isso. A Copa, para o jogador, é o curto prazo. É o mais simples, é o mais fácil e, além disso, é o mais gostoso, né? E os jogadores do Atlético, eles viveram muito isso nas últimas temporadas. O Atlético, ele cresceu tanto nas últimas temporadas, muito graças às Copas. Só que agora, a gente vai disputar um campeonato brasileiro, onde eu acho muito difícil a probabilidade de título, mas tudo bem, que o Atlético, ele vai ter que pensar mais a longo prazo. Então, a cabeça dos jogadores do Atlético, eu acho que, querendo ou não, até por ser um elenco que mantenha mais ou menos a base, eles vão ter que ter essa mudança de perspectiva, sabe? Vão ter que ter essa mudança de olhar e falar assim, cara, faltam 19 rodadas. Mas a vitória contra o Goiás é tão importante quanto a vitória contra o Flamengo no Maracanã, que é tão importante contra a vitória contra o Bragantino em casa. Vocês entenderam? Três pontos é três pontos. Inclusive, belo canal, tá? Se inscrevam aqui, deixem um like, utilizem o código três pontos lá na KTOA. Três pontos é realmente muito bom. Só que, é esse o grande desafio do Atlético no segundo turno, sabe? Inclusive, hoje eu vi São Paulo, o jogo de São Paulo, e eu vi o São Paulo no meio da semana, né? É legal usar esses outros clubes próximos a gente, de um nível parecido e tudo mais, como exemplo, porque eu acho que dá pra entender que não é só com o Atlético. E, cara, o São Paulo, ele fez uma partida fenomenal contra o Corinthians. O São Paulo jogou muito contra o Corinthians. Acho que a maioria aí viu. Lucas Moura, pá, 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 pá. Jogou muito. O Elito Rato, fazendo tudo e mais um pouco. Cara, hoje contra o líder do campeonato, jogando em casa, com o estádio cheio, já foi uma partida pior do São Paulo. Aí você vai me perguntar, pô, Thiago, mas são três dias de diferença. Por que não mantém o nível? Porque o jogo é muito mais atrativo que o outro, cara. O jogo contra o Corinthians era muito mais atrativo que o jogo contra o Botafogo. E olha que não era qualquer jogo de campeonato brasileiro. Então, assim, é normal. O que eu quero passar pra vocês é normal. Aí você pode estar pensando nesse momento, e eu espero que esteja pensando pra seguir o meu roteiro aqui. Como cresce, então, no campeonato brasileiro? Se os jogadores não estão tão empolgados, e pá, como encontrar a atratividade no campeonato brasileiro? Acho que eu não tenho segredo. É pensar a longo prazo. É pensar a longo prazo. É saber que o campeonato brasileiro vai te levar pra uma Libertadores, é saber que o campeonato brasileiro, mesmo se você não for campeão, você vai ter um retorno ali. Porque os caras, eles jogam por retorno, né? O clube de futebol, seja o Atlético, seja o Manchester City, seja o, porra, o América Mineiro, que é o lanterna do campeonato, ele joga por um objetivo. Ele não joga por... Ah, eu sou apaixonado por futebol também. Acho que muitos ali são realmente apaixonados por futebol. Mas ele acaba jogando por objetivo. É entender que cada joguinho vai levar o Atlético a um objetivo. E que você precisa ter paciência e consistência. Eu acredito muito num bom segundo turno do Atlético. Eu posso estar enganado, tá? Porque eu tô fazendo uma previsão. Mas eu acredito muito num bom segundo turno do Atlético, porque eu acho que o Atlético, ele tem cada vez mais ferramentas pra não precisar ser furacão a partir do momento que precisa somar três pontos. Porque o furacão é o furacão contra a River. O furacão é o furacão contra a Boca. O furacão é contra a Palmeiras e o Estudiano. Tá ligado? Aqueles jogos que a gente percebe que o Atlético, ele joga tudo e mais um pouco. Só que esses jogos, eles não fazem mais parte da temporada 2023 do Atlético. O Atlético deu mole, não sei o que o Atlético fez, mas não fazia parte. Então, assim, é muito mais. Jogos contra equipes inferiores. Jogos contra equipes que têm brigas bobas no campeonato. Sabe? Apesar de ser um campeonato muito equilibrado. Então, assim, vai entender, velho, que a longo prazo o Atlético vai ser recompensado. Que a longo prazo o Atlético vai ser beneficiado. Que você jogando bem, você também tá pensando na sua carreira. O jogador de futebol, ele tem que pensar nessa porra. Óbvio que ele tá no esporte coletivo, mas, cara, se o Eric faz um segundo turno fenomenal, quem sabe não pinta uma Europinha aí, um segundo escalão de Europa. Mas, voltando à questão de não precisar ser furacão, isso é muito interessante. Eu falei isso no vídeo de análise contra o Cuiabá, mas cada vez eu briso mais nessa questão no campeonato brasileiro. Você não vai conseguir dar o seu 100% sempre no campeonato brasileiro, gente. Não adianta. Você pode ter essa ilusão, você pode ter essa visão que, porra, tem que sempre ser doado, doado, doado. Tem, mas é impossível você ser 100% produtivo no trabalho todo dia. E é impossível o jogador ser 100% produtivo no trabalho todo dia. Então, eu acho que cada vez mais é uma responsabilidade dos jogadores, cada vez mais é uma responsabilidade do Wesley, fazer com que o Atlético se aproxime das vitórias no mínimo, ou no suficiente. Eu gosto desse termo. Ah, o Atlético jogou bem? O Atlético jogou o suficiente. Eu gosto pra caralho desse termo. Não sei o que vocês acham. Porque eu acho que é um termo maneiro, cara. Acho que é um termo maneiro. Jogar o suficiente, acho que você vai conseguir jogar mais vezes ao longo da temporada, sabe? O que é jogar o suficiente pra derrotar o Bragantino? Acho que é uma atuação X. Uma atuação... Jogar o suficiente contra o... Sei lá. Pra eliminar o Palmeiras de uma Libertadores. Você tem que fazer absolutamente tudo e mais um pouco, velho. Vai ter que fazer absolutamente tudo e mais um pouco. Entenderam? Acho que vocês entenderam o teor do vídeo. Então, assim... Apesar de estar muito confiante, é um grande ponto de interrogação. Segundo turno do Campeonato Brasileiro do Atlético pra mim. Esse jogo contra o Goiás vai ser muito interessante. Porque eu vou entender a ambição do Atlético no Campeonato Brasileiro. Porque, assim... Nas últimas temporadas, pro Atlético ganhar de Goiás fora de casa e ganhar do Cuiabá em casa... É uma demonstração de ambição. Na temporada passada mesmo, a gente não ganhou. Porque são esses jogos que eu acho que é o grande fantasma do Atlético. Sabe? São jogos de menos visibilidade. São jogos de menos atratividade. É isso que eu tento trazer pra vocês. Os jogos pica. Todo mundo quer jogar, guerreiro. Todo mundo quer estar ali atuando, meu pai. Mas os jogos, mais ou menos... Aí a gente vai ter que vir. Por isso que eu gosto tanto do Canope. Canope é pau pra toda obra, filho. Alex Santana é pau pra toda obra. Eric é pau pra toda obra. O que me impressiona é o Fernandinho, né? Fernandinho é pau pra toda obra pra caralho. Inclusive, eu acho que o Fernandinho, nesse sentido, é um cara que vai poder nos ajudar muito. Porque o Manchester City é um especialista em ligas, né? Tá aí brigando pelo seu tetracampeonato. Se não fosse o time do Liverpool, poderia estar brigando pelo heptacampeonato. Então, assim... O Fernandinho, ele viveu nas últimas temporadas dele na Inglaterra... Essa questão de nem sempre estar ganhando a Copa... Tanto que perde em Liga dos Campeões, enfim... Mas tá sempre muito consistente, sempre muito forte, sempre muito concentrado nas ligas. E é isso. Vitória atrás vitória. Vitória atrás vitória. Eu acho que é um grande ensinamento a se ter. Então, assim... A vitória contra o Cuiabá, eu espero que atraia uma grande vitória contra o Goiás. Na pegada é City. Não sei. Acho que a gente ainda não é tão dominante quanto o City é no cenário da Inglaterra. Mas que o Fernandinho pode ajudar, ele pode. Vai por mim.